Música Fala corredores, tudo bem? Chegando as grandes provas, longas distâncias por aí e muito comum é o famoso carboload, né? O jantar de massa, o jantar pré-treino, pré-prova, mas também pode arruinar a sua prova. Então hoje eu vou falar sobre os cuidados e qual a melhor forma de participar do jantar de massa pra não colocar a sua prova em risco. Mas quem vai explicar? De novo é ela. Carla, o negócio é o seguinte, tudo é festa, né? Jantar de massa é maravilhoso. Com fraternização quase. Mas eu posso comer de tudo? Comer muito? Pré-longão? Pré-prova? Ou não é bem assim? Não é bem assim, Silvio. Tem que ter cuidado. Eu já vi muito atleta passar mal, primeiro porque exagerou na quantidade. O atleta às vezes fica com tanto medo de quebrar na hora da meia maratona ou da maratona, ou de um triatlon, que ele exagera e come um macarrão até não poder mais. Chega no dia, mal consegue dormir, né? Porque fica com a barriga distendida. E às vezes no dia seguinte faz até uma diarreia pelo excesso de carboidrato. Então, uma coisa que eu costumo dizer é, pra carbar, né? Já carboi. Pra carbar, a gente tem que começar por uma maratona três dias antes da prova. Isso significa aumentar, vamos supor que você precisa de duas mil calorias pra viver esses dias. Você vai aumentar a proporção de carboidrato e diminuir a proporção de gordura e de proteína, mas principalmente de gordura. Pra quê? Pra você continuar dentro das duas mil calorias, só que com uma oferta maior de carboidrato. Então, isso é carbar. Isso a gente faz três dias antes, pra que o corpo vá fazendo estoque de glicogênio hepático muscular no seu corpo. Então, essa é a ideia. Pra uma meia maratona, dois dias bastam. Então, 48 horas antes da meia, você vai aumentar a proporção de carboidrato dentro da sua rotina. E claro, o jantar de massas tem até um sentido assim meio que psicológico durante, nesse momento de fechamento do ciclo, né? Tenho que comer meu macarrão. Por que o macarrão? Tem gente que me pergunta, ah, não pode ser uma batata doce? Não pode ser um arroz? Não é tudo carboidrato? Primeira coisa que a gente tem que pensar, galera, é que macarrão é macarrão em qualquer lugar do mundo. Já aconteceu de paciente minha estar acostumada só a comer batata doce antes da prova e ir pra Berlim. Aonde é que a pessoa ia achar batata doce em Berlim? Não acha, né? Pronto. Psicologicamente, estava destruída a prova dela, que ela nunca comeu macarrão antes do long. Ela só gostava de comer batata doce. Essa doida, ela vai ouvir esse vídeo, ela vai lembrar disso. Ela levou batata doce na mala em risco de pôr a ida dela pra Berlim em risco. Porque é proibido levar produtos que não sejam embalados, que não sejam processados em mala. Você não pode levar um produto natural e natura dentro da sua mala. Mas deu certo, ela passou e fez a batata doce dela na prova. Mas a gente não faz isso, que a chance da problema é muito grande. Além disso, ainda tem outros detalhes, né, do jantar de massas, como o molho. Então quer dizer, na meia maratona eu não posso comer macarrão a semana inteira, não. Não. E não pode ser também de manhã, no almoço e na janta, não. Tem que ser só um dia. Como é que é esse negócio aí? Tá achando que tava tudo liberado. Eu vou correr? Vou correr, tô podendo, né? Pois é, gente. Dois dias antes da meia. Dois dias antes da meia até dá pra você comer macarrão duas noites seguidas. Mas você vai comer só macarrão? Na hora do almoço come ali o seu arrozinho com batata. O que você tá acostumado a fazer no dia a dia. Só que numa quantidade um pouquinho maior. E macarrão, gente, carboidrato que eu quero dar, pra você não ter risco. A melhor forma é, faz esse macarrão em casa. Ah não, mas eu tô em outra cidade. Então vai no restaurante e pede aquele macarrãozinho assim, simples. O que é um macarrão simples? Um macarrão com molho de tomate ou sem molho. Se for molho de tomate, que seja natural. Você vai comer aquele molho com quatro queijos. Acabou teu macarrão. Não é macarrão. Aquilo é um pote de gordura com um macarrãozinho ali. Não dá certo. Nem borgozola pode? Muito menos. Quanto mais gordura e mais lactose tiver nesse prato, maior a chance de você ter um desconforto gastrointestinal. Tá. Ok. Pizza então não pode? Pizza. Você pensa assim. Se eu quero te dar... Não achei macarrão. Não achou. Então você vai fazer o seguinte. Vai comer a pizza mais grossa que você tiver. Porque o objetivo é te dar carboidrato, não é te dar queijo. Né? Tem pizza que você pega em aquela casquinha com muito queijo. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma massa grossa e um cadinho só de queijo. Convidado? E nada de botar linguiçinha calabresa nessa pizza não. Ah, não. Nem ketchup pode também não, maionese. Ah, ketchup vai. Maionese, não. Tudo isso nós já passamos. Porque não é sempre os lugares que a gente vai correr prova que tenha um restaurante aberto, que tem coisa ainda sobrando. E outra coisa também, horário. Tem horário pra fazer esse carbo load, principalmente na véspera da prova? Na véspera da prova é um dia que a gente tem que ter mais cuidado ainda. Porque a recomendação é não fique mais que três horas, sem comer, estourando três horas. E se você é aquele cara que nem o Silvio, que gosta de ir lá fazer a resenha, na expo, encontrar os amigos. Ferrou, né? Tem tudo pra dar errado. Gente, é pra comer carboidrato a cada três horas durante o dia. Então é pra comer no café da manhã, no meio da manhã, no almoço, no lanche, no jantar. E aí, fazer um jantar que dê tempo, vamos supor, que você vai dormir às nove horas, dez horas. E você vai fazer esse jantar duas horas antes, pra que você possa comer bem e ter tempo de fazer essa digestão. Ou seja, eu já tive como que jantar às onze da noite, mas não tinha opção. Não é o ideal. Então, atenção aos horários. Porque isso pode ficar sua prova em risco. Que hora que você vai acordar, de repente se não vai bater muito bem. Então, atenção. O ideal é, então, até nove horas tentar jantar. Até nove horas tentar jantar. Com certeza. E dormir cedo, né, galera? Porque a prova larga cedo. E no caso da cidade, se não tiver jantar, eu posso almoçar esse macarrão aí e à noite comer alguma carne, alguma coisa mais leve, porque não tem opção. Pode almoçar bastante carboidrato e à noite fazer um lanche, por exemplo, a base de pão, suco. É uma estratégia. Não é um hambúrguer. Não pode hambúrguer? Não é um hambúrguer. Aquilo ali tem muita gordura. Pensa assim, é um pãozinho com queijo, uma frutinha, um suco. Tá ok. Feijoada no almoço pode? Pode parar no banheiro, com certeza. Então, esses são alguns pequenos detalhes. Tô falando pra ninguém não ir no jantar de massa, não, porque eu vou em todos. É legal a gente ir, é importante, faz a diferença. Até porque muitas cidades não tem muita opção. Já teve prova que eu tive que levar tudo. Interior de cidade, prova de trail, isso aí não é fácil. Os grandes centros é mais fácil a gente ter o jantar de massa. Só se atente a isso. No dia do jantar, você não vai sair pegando o molho de quatro queijos, porque geralmente os jantares de massa de prova já fazem tudo direitinho no esquema, pra não dar ruim. Agora, se você for pra um restaurante, o chefe nem sabe que você vai correr no dia seguinte, né? Então, cabe ao atleta, né? Cabe ao atleta informar e ter cuidado com as escolhas. Gente, pensa assim, vocês treinaram muito pra chegar ali, pra fazer uma boa prova. Você quer comer um negócio diferente, mais caprichado, mais requintado? Deixa pra depois da prova e tudo bem. O meu problema não é esse. O problema é não colocar a sua prova em risco. Mesmo cuidado pro treino véspera de longão, não é isso? Lembra assim, tenta reproduzir. A prova vai ser uma reprodução do que você já fez no seu longo. E olha, se você faz uma coisa errada no seu longo, que quebra no longo, tem situação pior? Acaba com o domingo de qualquer ser humano ter ido mal no treino longo, né? Que você pensa assim, caramba, se eu fui mal no longo, como é que vai ser a minha prova? Então, faz de tudo pro seu longo dar certo. E lembra que isso você vai reproduzir pra sua prova. E nos vemos no próximo jantar de massa, com toda certeza. Claro, tomando todos esses cuidados, certo? E você já pensou em fazer isso nos seus treinos longos, véspera de longão? Já participou de um jantar de massa? Tem alguma história pra contar? Eu tenho algumas. Coloca nos comentários aí, pra gente poder ver, de repente, pras pessoas não passarem por esses perrengues. Porque tem prova que não tem muito banheiro por aí, certo? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com um amigo, um amigo que tá aí, ó, doido pro carbo load, Mas não é bem assim. A pizza, então, vai devagar. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, porque a gente pode continuar fazendo vídeos como esse, com muita informação, pra ajudar você, na sua próxima prova, a mandar super bem. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde o conteúdo. Acompanhe as mídias sociais no Facebook, Instagram, Estrava, Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com carro. Usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem tudo junto. Tem uma receita aí bacana? Posta uma foto, bota a nossa hashtag, pra gente dar aquele joinha que era compartilhada com a galera. E até o próximo vídeo, e nos vemos no próximo Jantar de Massa, dando tudo certo pra nossa próxima prova. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.